Como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Isaías 14, 24. Há duas semanas eu assisti no Caldeirão do Hulk a história de Samuri Huck. Samuri Huck, aquele atleta que participou das Olimpíadas, e ele veio contando a sua história de superação, como que ele fazia suas visualizações durante os jogos, toda a participação. E eu fiz até um curto vídeo, contando essa história, compartilhando os trechos do programa também. E com isso, eu comecei nas Olimpíadas a observar as pessoas que estavam participando, todas aquelas pessoas que ficaram durante esses últimos anos, esses últimos quatro anos, fazendo todo o desenvolvimento pessoal, a questão física, a questão mental. E agora, né? Eu tenho publicado muitas histórias, uma participação dessas pessoas, e agora eu tenho ouvido as histórias dela. Uma dessas histórias que me chamou muita atenção foi a de Alisson dos Santos, o Bill, que ganhou bronze nas Olimpíadas, né? O Bill, ele tem uma história de superação. Gente, o que eu achei mais incrível é que ele veio de um projeto social. É isso que eu falo pra vocês. Se os governantes investirem mais, eu até coloquei no meu Face, Denise Chaga, se você ainda não conhece. Se os governantes investirem no esporte, ele não vai precisar punir, ele não vai precisar corrigir. Nós vamos ter que aplaudir essas pessoas que lutam com as suas lutas pessoais, mentais, a superação. E cada história é mais linda do que a outra. Muito, ó, muito feliz por você, Alisson, por você ter conseguido a sua medalha de bronze, por você ter se superado, por você, apesar de ter passado pelas dificuldades da vida, né? Foi um rapaz que, aos 10 meses, enquanto um bebê, ele sofreu uma queimadura, uma queimadura de gordura quente, né? Um acidente que aconteceu com a mãe. E ele ficou com uma marca, né? Na cabeça, no cabelo. Mas mesmo assim, gente, ele não deixou... Olha que história maravilhosa. Ele não deixou que as cicatrizes da vida, que o que aconteceu com ele de negativo, o congelasse, o deixasse parado. Ele superou, ele encontrou no esporte uma maneira de mostrar o quanto ele é capaz e ele conseguiu. Então, gente, meninos e meninas que assistem o meu canal, Denise Chagas, não desistam daquilo que vocês acreditam. Ah, tô velho, ah, eu sou pobre, ah, eu sou preta, eu sou branco, eu sou gordo. Gente, nós somos diferentes. Mas nós somos pessoas, pessoas maravilhosas, que temos dentro de nós o poder de transformar tudo aquilo que nós queremos. Acreditem em vocês. Nós somos diferentes. Assim como os dedos da mão, cada um tem seu tamanho, cada um tem a sua forma e cada um tem a sua utilidade. Então, não se prenda a idade, a cor, a raça, a questão de instrução, grau de instrução, de onde você veio. Jogue essas crenças de que você não pode, de que você não é capaz, de que você não consegue. Se você teve depressão, se você está com depressão, se você está com pânico, gente, mude, supere, quebre essas correntes. Eu também passei por um monte de dificuldade nos meus vídeos, eu conto a minha história. Mas eu tive uma escolha na vida. Ou eu ficava deitada, esperando a morte chegar, ou eu levantava, me erguia e ia ver novas possibilidades. E foi isso que eu decidi. E eu quero terminar esse vídeo hoje com uma frase do Bruno Fratos. O Bruno Fratos, ele falou uma coisa na entrevista que eu anotei aqui no meu livro, porque eu gosto de anotar tudo o que eu ouço, o que eu estou pensando. Ele falou assim, Você pode alcançar tudo o que você quiser. Quando? Como? Se você fizer as escolhas certas. 31 do sete foi o dia que ele ganhou uma medalha e ele falou que tudo começa com uma decisão. O segredo da medalha de ouro de Bruno Fratos foi isso. Uma pessoa que passou por depressão, passou por vários problemas de superação, se ergueu e veio a ouro. Você também pode conseguir a sua medalha de ouro, aquela medalha que você quer, não é aquilo que você sonha. Basta você mudar a sua mente. Não se prenda a crenças, não se prenda aquilo que não vai te levar para lugar nenhum. Mude. Se você não está tendo os resultados que você deseja, ué, mude. Comece a mudar. Gratidão imensa por estar assistindo esse canal. Meu nome é Denise Chagas. Se você ainda não é inscrito, está esperando o quê? Deixe um joinha se gostar do vídeo ou um dislike, mas pelo menos você está interagindo. Compartilhe o vídeo se tiver alguém aí precisando dar essa despertada para a vida. E vamos seguir. Gratidão imensa por vocês que estão assistindo meus stories. Hoje eu cheguei a 35.444. E eu vou contar a vocês como eu consegui isso. Gratidão imensa. Valeu! Então, vamos lá. E aí